Na sola da chuteira, domina com a camisa 17, o Zequinha, pode colocar a bola, primeira chegada, grande defesa, lateral para Cascavel que já chega, a Serpente Tricolor tenta já dar o primeiro bote, Fabinho. Três chutes perigosos aí no início da partida. Neto, arrisca! E acabou, primeiro vamos comentar esse chute do Neto, é interessante isso porquê. Mas não conseguiu concluir a batida de rápida! Gol do Jaraguá! Na surpresa ali da camisa, do Mado coloca essa bola na camisa 14, ali do Eca, voltando hoje, batida, golaço! Gol do Jaraguá! Pirulito, que beleza, hein? Ali o Bolt, bola rolada, batida de longe, não, olha! Gol de Cascavel! O Carlão estava postos! Lugar do gol passado, lá vem o Edmar, passou por ela, Carlão, rolou a batida, João Neto! Fabinho, o que a gente não pode negar é, trouxe um repertório vasto de jogo. Fora o Deco vai movimentar rápido, tentando pegar, olha o bote da Serpente, Carlão, colocou para fora! Do Cascavel, batido, deixa o da trave, Fabinho! O Jaraguá precisa tomar cuidado com essa ligação. Solta, solta o Carlão, recebe, é o Selber que pode bater! Gol do Cascavel! Bola sobre o Deco, pode bater, não tem falta, rolou para a pola! Gol da equipe da virada do Cascavel com o Edmar! Ele penteia, vai trazendo para cima da marcação, encara o Felipe Sambô, bateu! Gol! De Cascavel! É, Fabinho, jogou muita, muita bola, mudou muito o jeito! Gol! Do Jaraguá! Importante, prevenindo aí, até, olha a batida, João Neto, fica e manda para escanteio, olha que paulada, hein? João Neto ali, Deco para Jorginho, no pivô, bate na massa, não acha nada, boa bola, Carlão, quem sabe agora? Defesaça do João Neto! Jorginho, quando a gente está revendo o lance, o pivô lindo, o Carlão largou, cruzado, e o João Neto, a defesa, Jaraguá, bola pelo meio, Jorginho Neto! Jogada, a bola pelo meio, e o João Neto faz a defesa, depois pedem o pênalti ali. E essa foi a reclamação de pênalti, e na sequência, a bola pelo meio, olha o desvio do Jorginho, bem posicionado, né? Está por baixo, ganha o Jaraguá, Alain, acionou, boa bola, recolheu, bateu! Gol! Do Jaraguá! Felipe! Na camisa número 3, o craque! No centro de aproveitamento, o Jaraguá que ainda não venceu, olha o Eca, rolou, batida, gol de Jaraguá! De Jaraguá, o Carlão orienta, Kevin, pode bater na trave! Olha o replay aí, Fabinho, quase, quase, hein? A batida do Kevin, olha o Eca, a bola explode no travessão! Na direita, o João Neto, embaixo das traves, partiu o Carlão! E o João Neto, pé na direita, Carlão bateu! Gol! De Cascavel! Gol! Queprendendo, cara! E o João Neto! E o João Neto! E o João Neto, cara! E o João Neto! E o João Neto, cara! Obrigado.